J-Hope e sua mãe mais uma vez aqueceram os corações dos fãs com sua generosidade contínua para um ingoque abrigo para cães abandonados em Busan. Em 19 de setembro, um blogueiro do Naver compartilhou fotos e atualizações emocionantes, revelando que a mãe do J-Hope havia contatado o abrigo antes do festival Chuseok, garantindo um suprimento constante de comida para os cães. Até a ex-queer Coreia destacou esse ato de gentileza ao compartilhar uma foto do J-Hope acompanhada de detalhes dos esforços de caridades contínuos dele e de sua mãe. O que torna esse gesto ainda mais admirável é que J-Hope, apesar de atualmente servir no exército, continua a fazer um bom trabalho lá. De acordo com as notícias de doações de 19 de setembro via nave, esta não é a primeira vez que a dupla mãe e filho apoiam o abrigo de cães. Eles têm doado consistentemente há vários anos. Na verdade, suas contribuições para o abrigo datam de pelo menos fevereiro de 2022, quando a mãe do J-Hope inicialmente entrou em contato com o abrigo após ler uma reportagem em um blog. Ao longo dos anos, suas doações incluíram suprimentos de comidas e outras melhorias necessárias para o abrigo. O blogueiro do Naver compartilhou uma mensagem tocante de um voluntário do abrigo, expressando gratidão a J-Hope e sua mãe. A mensagem dizia, Para J-Hope do BTS que me enviou, obrigada novamente. Antes do Shuseok, sua mãe entra em contato comigo. Obrigada por me contar sobre o feed e por sempre me enviar consistentemente. Muito obrigada. Também foi revelado que o valor acumulado de doações do J-Hope e sua família para várias causas atingiu cerca de 1 bilhão de won, uma prova de sua dedicação a essa prática. Os fãs ficaram profundamente comovidos pelo fato de que essas doações foram realizadas silenciosamente e continuamente ao longo dos anos, reforçando sua reputação de generosidade e compaixão. Ano passado, durante a mesma temporada, o mesmo blogueiro compartilhou como J-Hope e sua mãe fizeram contribuições semelhantes ao abrigo. Segundo ele, esse esforço contínuo fez uma diferença significativa na vida dos cães abandonados, com doações regulares de alimentos e melhorias nas instalações, ajudando o abrigo a funcionar sem problemas. Esta atualização recente apenas solidifica a admiração que os fãs e o público têm por J-Hope, não apenas como artista, mas também como humanitário. À medida que a dispensa do serviço militar do J-Hope se aproxima, o entusiasmo, expectativa e o apoio dos fãs ao redor do mundo só aumentam. Recentemente, fotos dele com outros soldados durante as férias foram reveladas. J-Hope, que se alistou em abril do ano passado, está atualmente servindo como instrutor assistente no batalhão de treinamento de recrutamento Bike Road da 36ª Divisão. E um colega soldado, que serve como assistente do ensino de J-Hope, divulgou uma foto com a mensagem, Agora é hora de sair de férias. Terminei minha vida militar. Na foto, J-Hope chamou a atenção ao sorrir abertamente em uma pose amigável com seus colegas soldados. Nas fotos e vídeos divulgados por outros soldados, J-Hope criou uma atmosfera calorosa com seu sorriso brilhante e único. Acima de tudo, os fãs manifestaram seus desejos pelas atividades ativas do J-Hope após sua dispensa do serviço militar. Como J-Hope recebeu muito amor ao lançar álbuns e séries de documentários não apenas antes de seu alistamento, mas também durante seu serviço, os fãs expressaram grandes expectativas para suas atividades solo, que começarão para valer após sua dispensa. Alguns dias atrás, J-Hope cumprimentou os fãs no dia 17 para o Chuseok. Ele relembrou a situação rígida e tensa imediatamente após o alistamento, dizendo, Houve um tempo em que até mesmo o som do armário se abrindo irritava meus nervos. Enquanto isso, J-Hope disse, Estou relembrando minha vida militar. Estou orgulhoso, dando uma ideia do quanto trabalhou no serviço militar. Na verdade, um soldado que recebeu alta em agosto passado postou uma foto sua com J-Hope em suas redes sociais e escreveu, Sou muito sincero com o CEO. Por favor, divulguem amplamente as boas novas. A data prevista de alta do J-Hope é 17 de outubro. Jimmy continua a atingir novos marcos com seus lançamentos anteriores. Enquanto seu último álbum solo, Mills, está indo excepcionalmente bem nas paradas musicais globais, sua faixa de 2018, Promise, também conquistou um marco impressionante. Em 20 de setembro, o Promise do Jimmy acumulou mais de 100 milhões de streams no Spotify. Embora a faixa tenha sido lançada não oficialmente em 31 de dezembro de 2018 no SoundCloud, ela se tornou disponível na plataforma global de música em 6 de março de 2023. Então, o Jimmy conseguiu acumular essa contagem de streams em pouco mais de um ano e seis meses. Enquanto isso, Promise é agora a sua 13ª faixa solo a atingir 100 milhões de streams no Spotify. Anteriormente, Like Crazy, sua versão em inglês, Who, Set Me Free, Parte 2, With You, Vibe, Closer Than This, Angel, Parte 1, Esmeralda, O Garden Machine Band, Face Off, Alone e Interlude Dive excederam a contagem de streams. Agora, Angel, Parte 2 e B-Mine buscam um marco com mais de 98 milhões e mais de 97 milhões de streams respectivamente. Promise é o primeiro lançamento solo do Jimmy. Inicialmente, chegou em 31 de dezembro de 2018, auto-intitulada como o primeiro presente do Jimmy no SoundCloud. Antes do lançamento, a música foi mencionada várias vezes, mas proeminentemente no segmento Bom Voyage do BTS em Malta. Em 6 de março de 2023, foi oficialmente lançado em uma plataforma global de música. Escrito por Jimmy e produzido por Slow Rapid, Promise é uma faixa so-full que combina instrumentais de guitarra melódica com sua voz delicada. A faixa é um hino ao amor próprio, que captura a determinação do Jimmy em prometer a si mesmo e a seus fãs um futuro feliz. E em 21 de setembro, o meio de comunicação sul-coreano Olsen relatou que a faixa título do Jimmy, do seu mais novo álbum, Roo, continua a dominar a parada de singles oficiais do Reino Unido por nove semanas consecutivas e garantiu a posição 50, subindo duas posições desde seu lançamento. Jimmy quebrou seu próprio recorde e Roo surgiu como a faixa solo mais longa na parada de singles oficiais do Reino Unido. Em 22 de setembro, o Deadline relatou que o mais recente documentário do Jungkook intitulado Amistio arrecadou mais de 2,36 milhões de dólares na primeira semana de seu lançamento nos Estados Unidos. De acordo com o relatório, o filme foi lançado em 720 cinemas no país na quarta-feira, 18 de setembro. Ele arrecadou mais de 384 mil dólares sozinho na sexta-feira, 20 de setembro. No entanto, de 18 a 22, o filme gerou um lucro de mais de 2,36 milhões de dólares. Os fãs ficaram emocionados com a notícia, já que Jungkook se tornou o primeiro solista asiático a atingir a maior semana de estreia na história do cinema dos Estados Unidos. O filme Amistio consiste em vários materiais, incluindo olhares de batidores das performances do Jungkook e da configuração do estúdio. Ele destaca o planejamento meticuloso e a vulnerabilidade nua e crua que sustentaram a busca do Jungkook pela excelência. Quando o filme foi lançado, ele deu aos fãs uma visão interna do processo criativo e da montanha-russa do seu emocional que ele experimentou enquanto trabalhava em seu álbum solo de estreia Golden. Vários momentos do filme tocaram profundamente os fãs, como Jungkook cortando o cabelo antes de seu alistamento militar, onde o cabeleireiro ficou emocionado. O filme também inclui suas icônicas apresentações ao vivo no palco do TSX, na Times Square, seu show ao vivo no Rockefeller Center em Manhattan, sua série de shows de verão Good Morning America, sua apresentação no Global Citizen Festival e muito mais. Os fãs também se emocionaram ao notarem que todos os membros foram mencionados, especificamente nos créditos finais. Os nomes foram mencionados na ordem exata do grupo na sessão Participações em Destaque. E em mais notícias, o álbum solo de estreia do Jungkook atingiu um marco impressionante no Spotify. De acordo com as últimas atualizações, Golden conquistou a posição número 33 na parada global Wanking Top Albums do Spotify desta semana, subindo quatro posições em relação à semana anterior. Com sua posição na prestigiosa parada pela 46ª semana consecutiva, Golden agora o álbum mais longo na parada de um artista solo asiático. Ao mesmo tempo, dois dos grandes sucessos deste álbum, Seven e Stand Next To You, também garantiram entradas impressionantes na parada Wanking Top Songs Global. O pré-lançamento Seven ficou em 48º lugar, marcando sua 62ª semana na parada, enquanto a faixa título Stand Next To You ficou no número 122 em sua 45ª semana. Com essas conquistas impressionantes, Jungkook mais uma vez conseguiu mostrar sua forte presença como uma estrela global do K-Pop. ARMS, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!